Meu irmão, aqui é Rio de Janeiro, meu parceiro. Tu sabe o que a gente já aguentou? A gente já sobreviveu. A Garotinho, Rosinha, César Maia, Conde, Eduardo Paes, Cabral e Pesão, meu querido. Se cair uma bomba atômica no Brasil, meu cumpai, só sobe a Barata e Carioca. Sabe por quê? Porque o mate que a gente toma na praia, não mata, fortalece. A gente aguenta até as piores tragédias do mundo. A gente aguenta até a pizza da pizzaria Guanabara e o sanduíche de abacaxi do Cervantes às 5 horas da manhã. Porque Carioca é resistir, meu parceiro. Você duvida? Inventaram que a capital do Brasil é em Brasília. Inventaram que o carnaval da Bahia é melhor do que o nosso. Inventaram o metrô com duas linhas retas, cumpai. Inventaram até a Barra da Tijuca. E só de sacanagem botaram uma estátua da liberdade lá só pra esculachar. E a gente, meu querido, a gente tá aqui. No Rio, taxista escolhe corrida. Garçom tem sempre razão. Aqui, a gente não faz pedido. A gente pede favor. Sabe por quê? Porque a gente aguenta. Só de sacanagem, eles chamam aquele feijão marrom, aquele feijão mais escroto do mundo, de carioquinha. E no diminutivo, só pra pisar em cima da gente. E a gente nem come essa porra. A gente gosta de feijão preto. Meu irmão, a gente aguenta preço do TT Burger, o preço do chope do meu monte. A gente aguenta até Paulista com camisa escrito Arpex e falando pra tu, porra, mano, essa capiça é top, meu. Porra, compadre. Mas só de sacanagem, a gente vai de chinelo no shopping deles. E eles ficam olhando de torto pra gente. Aí o que a gente faz? A gente dá aquele sorrisinho de que ele tá pouco se fudendo. Meu irmão, a gente aguenta quando o Fluminense cai, quando o Vasco cai, quando o Botafogo cai, quando o Fluminense... Já falei do Fluminense? É sempre bom falar de novo. A gente até aguenta a Copa do Mundo no Maracanã contra a Argentina e a gente nem tava lá, meu querido. Ocupade, a gente sobreviveu a show de Rollstones e Copacabana. De graça! A gente sobreviveu a night na bunker, banho de espuma no Scala e muita matinê na melimelo e na psicose. Meu irmão, a gente sobrevive a tequila de ambulante na Lapa, caipa e vodka no arco-íris, sacolé de catuaba e se o drink azul do Máriozinho não matou a gente, nada mais mata. Sabe por quê? Porque a gente fica até as seis horas da manhã no Emporio, toma café no Copacabana Palace. Por quê? E a gente pode. Carioca? Carioca não tira onda. Carioca é a praia inteira. Meu irmão, fecharam o Balrum, a Help, Casa Rosa, Canecão. E olha quem continua vivão aqui. Hum! Meu irmão, a gente sobreviveu à fila da Baranete, cumpadre. Sufoco na Foscobox. Viajou com o Skol a um centavo. Furacão 2000 na barra. Micareta na barra. Porque quem aguenta 12 horas de boitolo cortejando e ainda emenda no Amigo das Onças, não treme, cumpadre. Aqui, a chapa é quente. Se liga, meu cumpadre. Se a gente já passou por tudo isso, você acha que quatro anos de Iurde, de Igreja Universal do Reino de Deus, na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, isso vai abalar a gente. Pau no cu deles, meu querido. Porque isso, isso não é nada pra nós. Porque o Rio, o Rio não é pra Amador, não. O Rio, o Rio é pra quem ama o Rio. E Crivella com o pai. A gente come com farofa. Porque isso daqui, ó, é Rio 40 graus. Purgatório da beleza e do caos.